Tic tac, tic, bate, bate o reloginho Tic tac, tic, não para de trabalhar Tic tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic tac, tic, ele gosta de lembrar Que tem hora pra comer, tem hora pra brincar Tem hora de ir pra escola com os amigos estudar Devemos respeitar o que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tic tac, tic, bate, bate o reloginho Tic tac, tic, não para de trabalhar Tic tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic tac, tic, ele gosta de lembrar Que tem hora pra dormir, tem hora pra acordar Tem hora de ir pro banho e pros dentes escovar Devemos respeitar o que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tic tac, tic, bate, bate o reloginho Tic tac, tic, não para de trabalhar Tic tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic tac, tic, ele gosta de lembrar Tic tac, tic, ele gosta de lembrar Mamãe, que me amou desde o início Na barriga deu abrigo Me fez parte de você Mamãe, acordou pra eu dormir Mesmo exausto estava ali Por mim nunca fraquejou Hoje canto esta canção Pra mostrar minha gratidão Mamãe, me ensinou a caminhar E também a levantar Quando errei o meu caminho Mamãe, quando eu me irritei Sem motivo eu chorei Só você que me entendeu Hoje canto esta canção São pra mostrar minha gratidão Mamãe, me desculpe se temei Com seus ensinamentos sei Que serei alguém melhor Mamãe, um dia eu vou crescer Quero ser igual a você Um alguém especial Hoje canto esta canção São pra mostrar minha gratidão E amor Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Quando quer comer beijinhos Com seus pezinhos Ele se escala o chão Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Quando quer comer beijinhos Com seus pezinhos Ele se escala o chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer beijinhos Com seus pezinhos Ele se escala o chão Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer beijinhos Com seus pezinhos Ele se escala o chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Parambaram Parambaram O gata admirou O cê-cê Tu berrou Tu berrou Que o gato deu Minha Não atire um pau no gato Tô-tô-tô Porque isso Tô-tô Não se faz Tô-tô Tô-tô Não é nosso amigo Não devemos maltratar os animais Jamais Atirei no pau no gato Tô-tô Mais um gato Tô-tô Não morreu Tô-tô 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 Eu vi um saco Na beira do rio De camisa verde Sentindo frio Não era saco Nem perereca Era uma criança Só de cueca Eu vi um saco Na beira do rio De camisa verde Sentindo frio Não era saco Nem perereca Era uma criança Só de cueca Eu vi um saco Na beira do rio De camisa verde Sentindo frio Não era saco Não era saco Nem perereca Era uma criança Só de cueca Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri